Uma coisa o quanto tanto curiosa aconteceu, basicamente Tomate me manda a seguinte mensagem João, entra no BlocksFruits que eu preciso te mostrar uma coisa Eu falei, então tá né, então tá, se ele quer me mostrar uma coisa né A gente vai ali ver né mano, se ele quer me mostrar agora, eu me pergunto o que será Uma das duas, ou ele aprontou alguma Ou ele quer me mostrar algo que ele conseguiu que pode ser raro Então assim né mano, tô bem curioso pra saber o que ele quer me mostrar Mas antes de tudo, queria pedir encarecidamente pra que você deixasse aquele like, se inscrevesse no canal E mano, compartilha esse vídeo, tamo junto E ó, vale lembrar que quem deixa o like tem duas vezes mais chances de pegar a Dragon na loja hein Só digo mesmo hein, só digo mesmo E bom, eu só preciso agora descobrir aonde o Meliante tá, porque eu tô ouvindo barulho véi Eu tô ouvindo barulho, mas não tô ouvindo o Meliante Meliante Eita, tem uma quilo aqui dropada Era a minha Pera, eu tenho espaço pra guardar aquilo? Porque pô mano, por mais que não é uma fruta tão boa É fruta pra guardar aqui pra coisa de ride É, já era, não tem não Não tem não, é mano, eu tava ouvindo o barulho dele pra cá Onde será que eu... Ah, tá aqui em cima E aí ô, tabaquias E aí, Jãozinho, beleza mano? E aí véi, de boa? Tranquilo, ué Por que você tá falando desse jeito meio assim... É que o veneno tá mudando um pouco a minha voz hoje Ah, o veneno tá mudando sua voz? É véi, o veneno já tá dominando tudo aqui já, olha Até na hora que eu espirro já solta veneno Ah E aí? E aí eu que digo, você me chamou, agora eu quero que, né Por que você me chamou? Por quê? Cadê isso aqui, ó Eita, pega, caramba Se liga só nesse poder, maluco Cadê? Que poder? Ô, louco Tô cobrindo o bairro inteiro aqui de veneno, véi Ah, baixinho Ah Vai, véi Sai da zona aí pra você ver se eu não amassa Ha, ha, ha Ó É que eu te quebro em 30, hein Ah, você quer brincar? A gente brinca, vem Vem cá Ó, que isso, hein, ó Mas por que você usou a fumaça aí, doido? Ah Tô aprendendo, tô aprendendo Ai, o ruim, o ruim é Eu não vou nem ir pra cima de Ai, ele quer vir mesmo Então beleza Eu vou ir só assim, só assim Só que ele não é pancadão Aparece Ó, ó Tá correndo, hein Vem cá, Minky, fujão Você tá maluado Uai Eu sou um Buda Eu vou ficar brincando aqui, véi Ai, credo Sai de mim Mano, o bicho se gruda igual Carrapato, credo Ó, e você não queria brincar, né? Brincou Nossa, pior que não dá nem pra correr, véi Mano, e o pior que eu nem tô Eu nem coloquei, tipo, tanta coisa no estilo de luta, mano Tipo, o meu estilo de luta tá mó fraco Não, a Buda é chata Na hora que ela gruda, parece que cola, véi Não dá pra você sair Não, é muito difícil tu pegar É tipo, é, é Tem prós e contras, né? Porque, tipo, tem que Eu não sei Pra dizer bem a verdade Eu não sei que fruta que conterá A Buda não, viu? É, difícil, mano Difícil Caramba, mano Mas tu tá Tu tá insano, hein, mano De ontem pra hoje Tu já literalmente liberou tudo Tudo, mano Try Hard Day hoje Deu uma opadinha de nível também, já As minhas missão tá lá no navio lá abandonado No barco abandonado Ah, você já foi pra lá no naviozão Da hora, da hora É, aí eu consegui pegar a maestria lá Caramba, mano Parabéns, hein Ah, valeu, mano Try Hard, hein Tá só evolução Ô, mano, deixa eu te falar Ah, lançou agora Faz cinco minutos que lançou A nova A nova Venom, mano Você não quer? Aqui, ó Essa daqui, ó Deus me livre Isso aí não é Venom Nem aqui, nem na China Se fosse roxa, pelo menos Você me enganava É a É a Chama Trenon O nome dela Trenon É? Você não quer a Trenon, não, mano? A Venom apagada Se ela fosse roxinha Você ia conseguir me enganar Ah, mas isso aí, velho Tá parecendo a fruta do Kilo, assim Ah, então Peraí, peraí Se for aqui, ó Aqui, ó Ah, peraí, peraí Peraí, peraí Aqui, ó Eu tenho ela aqui Essa aqui realmente é a Trenon, ó Aqui, ó Não Você é roxa, João Você é a fruta do amor Fruta da paixão Você tá querendo me conquistar, João? Ah, então Agora você sabe tudo, então Qual é Qual, qual, qual Qual que é essa? Essa é do portal Ih, errou É a Barrier A do portal mais verde escuro Ah, foi quase, hein Foi quase Essa da Barrier Eu acho que eu nunca peguei, não E essa aqui? Putz, essa aí eu não faço a mínima ideia, hein, velho É a Fênix A Fênix? Eu tenho a Fênix do baú Mas acredito que eu peguei ela uma vez Na mão só E nunca mais E essa aqui? Nem a Dragon Eu acho que eu sei a cor, mano Putz Parece que não é smoke, pô Isso É smoke Acertei mesmo? Agora eu te faço uma pergunta, então Que fruta é essa? Cara, não faço a mínima ideia Ai, ai, ai Tomatinho Menino novo Menino jovem Tem certeza que não vai querer a Trenum? Não, mano Tô suave ainda Tio Quero experimentar um pouco mais ainda Desse poder da Venom Antes de eu pensar em comer outra fruta Caramba Pera aí, mano Deixa eu ver aqui É... 3 damage 10% 10% Ah, eu achei que era bom Esse... Esse chapéuzão aqui Não é não, mano Uau Essa cartola aqui É, ela tá aqui na minha mão Aqui só de enfeite mesmo Porque eu também não descobri Pra que que serve ainda Não Não, ela falou ali Ela é mais pra quem é espadachim Ah... É, não usa ela não, mano Descarta, descarte Descarte, descarte Vou até guardar, mano Tô também com o rifle ácido Que eu não tô nem usando Aí fica aqui no inventário Atrapalhando Não, mas aí tu tem que usar Pra dar um... Uma chegada nos caras Entendeu? Ah, é Tem que upar ele, né Dar aquela Upadinha Cabulosa Ó, mas é o seguinte Tomates Vem cá, vem cá, vem cá Quero ver se tu tá o... O balangandã mesmo Quero ver... Quero ver se tu tá o... Pazão, então Ih, o cara tá me desafiando Não, lógico que eu tô Tá, sai Vamos, vamos Vem cá, recalma Opa, deu um tapinha ali sem querer Tô bravo hoje Sobe ali no Doflas Vamos ver se tu tá o... Pazão mesmo Quero ver se tu realmente Desbroqueou o poder Se tu realmente tá sabendo É do outro lado É do outro lado Peraí, deixa eu me... Localizar, pronto Vem cá Vai lá, derrota o bichão Pra derrotar ele mesmo? É, quero ver Olha, rapaz Então vamos lá Então vamos começar a brincadeira Ó, já tô... Já deu Eita, ele já tá com o tomate Dom cisne contra o tomate Tomatinho usou logo a fumaça Já bimbou ele ali no meio Que eu já vi Meu Deus do céu Não tô vendo mais nada O veneno já consumiu tudo O tomate ainda tá transformado E agora ele usou suas bolas venenosas Ainda Dom cisne Continuando fogo Ó, ele já chegou passando o voo em cima Eita Dom cisne despertou sua... Sua... Sua string Sua fruta Agora está mais furioso Mais bravo do que nunca Mas tomate segue esquivando Eita Pega Dom cisne Deu um ataque Que quase levou tomatinho pro beleléu Mas tomatinho não desiste Eita Será que é o fim de tomate? Mais um... Um... Um veneninho Qualquer coisinha leva tomate Dom cisne também está com a mesma quantidade de vida Mas Dom cisne segue imparável Tomatinho se esquiva Joga seu veneno pra cima de Dom cisne Será? Será que irá vencer? Dom cisne Leva a vitória pra casa Roubado Laguei, viu? Laguei Mano, ele tá com um de vida Quer que eu mato ele? Mata aí, velho Mata-se sem vergonha Eu laguei, velho Contou a missão aí pra você? Contou Aí pensou, ele ganhou óculos Nossa senhora Eu ficaria muito triste Não, mas mano Sei lá Não, na verdade é aquele negócio Essa habilidade dele Depois que ele desperta Quando ele volta da vida Dá muito dano Maluco Pegou já era, filho Sabe por quê? Tu não pode tomar ela muito perto Se você tá pertinho dele Nossa, mano É 6k de vida Se eu não me engano Que você toma Na chambra Ah, então o esquema É ficar mais longe É, ali com o Doflas Ali ia tentar ficar mais... É ficar tentando usar o Dash Você devia ter usado Sua ativa Dos Minquis Pra ficar correndo Mais rapidinho Tá ligado? Ah, verdade, mano Como eu peguei no último vídeo Ainda não acostumei a usar, não É, então Menino novo ainda Mas gostei Gostei da sua atitude Quase levou Batalhou bem ali E, mano Se mostrou digno aí, né De que sabe Usar lavenola E família É isso, mano Me surpreendeu realmente Parabéns Você tá se mostrando Um grande Aluno E é isso, família Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Até a próxima E tchau E tchau E tchau